Comece Vai cantar? Quem se atreve a me dizer Do que é feito o samba Quem se atreve a me dizer Quem se atreve a me dizer Do que é feito o samba Quem se atreve a me dizer Não Eu não samba mais em vão O meu bloco tem cordão O meu samba tem sem ter E ainda assim Samba bem a dois por mim Bambu só, mas samba sim Samba por gostar de alguém Gostar de me Lava a alma Me leva embora Já que um bom samba Não tem lugar nem Quem se atreve a me dizer Do que é feito o samba Nem se atreve a me dizer Quem se atreve a me dizer Quem se atreve a me dizer Quem me ensinou a te dizer Vem que passo teu sofrer Foi mais um que deu as mãos Entre nós dois Eu entendo o samba Eu entendo o teu depois Não entendo aqui por mal Mas pro samba foi vital Falar em mim Lavra a alma Me leva agora Deixa eu ver samba No peito de quem Quem se atreve a me dizer Do que é feito o samba Quem se atreve a me dizer Quem se atreve a me dizer Do que é feito o samba Nem se atreva a me dizer Nem se atreva a me dizer Do que é feito o samba Nem se atreva a me dizer Nem se atreva a me dizer Do que é feito o samba Nem se atreva a me dizer Nem se atreva a me dizer Nem se atreva a me dizer Olha lá Quem vem do lado oposto Vem sem gosto de viver Olha lá Que os bravos são escravos Sãos e salvos de sofrer Olha lá Quem acha que perder é ser Menor na vida Olha lá Quem sempre quer vitória E perde a glória de chorar E eu que já não quero mais Ser um vencedor Ser um vencedor Leva a vida devagar Pra não faltar amor Olha lá Olha lá Olha você Que diz que não Vive a esconder O coração O coração Não faz isso, amigo Já se sabe Já se sabe que você Só procura abrigo Mas não deixa ninguém ver O que será O que será O melhor Que sou capaz Só pra viver em paz O coração 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 Você precisa reagir Não se entregar assim Como quem nada quer Não há mulher, irmão Que goste dessa vida Ela não quer viver As coisas por você Me diz Cadê você aí? E aí não há sequer Um par pra dividir Senta aqui Espera que eu não terminei Pra onde é que você foi? Que eu nem te vejo mais Não há ninguém capaz De ser isso que você quer Vencer a luta, ban E ser o campeão Pois é no não Que se descobre de verdade O que te sobra Além das coisas casuais Me diz Se assim Está em par Achando que sofrer É amar demais E aí pessoal Nós somos a banda Paquetá Queria agradecer A todo mundo Que está aí assistindo a gente Agradecer a oportunidade Agradecer ao governo Do estado do Pará E a Fundação Cultural Gostaria de relembrá-los De continuarem se cuidando Continuarem usando máscara Álcool em gel Mantendo o distanciamento social Que logo, logo se vai passar E a gente vai se reencontrar Pessoalmente Essa live que a gente está fazendo É uma homenagem Ao Álbum Ventura Do Los Hermanos A gente vai tocar aqui O máximo de músicas dele Que puder E Essa próxima música Se chama Último Romance Vamos lá Eu encontrei-a Quando não quis Mais procurar Meu amor O quanto levou Foi pra eu merecer Antes do mês Eu já não sei E até quem me vê Lendo jornal Na fila do bom Sabe que eu te encontrei Ninguém dirá Que é tarde demais Que é Tão diferente assim Do nosso amor A gente é que sabe Pequena Ah, vai Me diz o que é O sufoco Que eu te mostro Alguém Afém De te acompanhar E se o caso For vir a praia Eu lavo Essa casa Numa sacola Eu encontrei-a E quis duvidar Tanto clichê Deve não ser Você me falou Pra eu não me preocupar Ter pé e ver Coragem Amor E só de te ver Eu penso em trocar A minha TV Num jeito de te levar A qualquer lugar Que você queira E ir onde o vento voar Que pra nós dois Sair de casa Já é Se aventurar E se o tempo for te levar E se o tempo for te levar A hora E pelo carona Pra te acompanhar E se o tempo for te levar E se o tempo for te levar Se inscreva no canal 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 E foi difícil ter que te levar Aquele lugar Como é que hoje se diz Você não quis ficar Os poucos que viram você aqui Me disseram que mal você não faz E se eu numa esquina qualquer Será que você vai fugir? Se você for eu vou correr Se for eu vou Oh, 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 oh Oh, 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 oh E aí Strike two Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Já me cansei Já me cansei de ser Pena amor Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Olha só Que cara estranho que chegou Parece não achar lugar No corpo em que Deus me encarnou Tropeço a cada quarteirão Não mede a força que já tem Exibe à frente um coração Que não divide com ninguém Tem tudo sempre às suas mãos Mas leva a cruz um pouco além Talhando feito um artesão A imagem de um rapaz de bem Olha ali Quem tá pedindo aprovação Não sabe nem pra onde ir Se alguém não aponta a direção Periga nunca se encontrar Será que ele vai perceber Que foge sempre do lugar Deixando o ódio se esconder Talvez se nunca mais rentar Viver o cara da TV Que vence a briga sem suar E ganha quase sem querer Faz parte desse jogo Dizer ao mundo todo Que só conhece o seu quinhão ruim É simples desse jeito Quando se encolhe o peito E finge não haver competição É a solução de quem não quer Perder aquilo que já tem E fecha a mão pro que há de vir Ah, 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 ah É a solução de quem não quer É a solução de quem não quer É a solução de quem não quer Não precisa É a solução de quem não quer É a solução de quem não quer Amém. Deixo tudo assim, não me importo em ver a idade em mim, ouço o que convém. Eu gosto é do gasto, sei do incômodo e ela tem razão quando vem dizer que eu preciso sim, de todo cuidado e se eu fosse o primeiro a voltar pra mudar o que eu fiz, quem então agora eu seria, ah, tanto faz, e o que não foi não é, eu sei que ainda vou voltar, mas eu quem será? Deixo tudo assim, não me acanho em ver a idade em mim, eu digo o que condiz. Eu gosto é do estrago, sei do escândalo e eles têm razão quando vem dizer que eu não sei medir Nem tempo e nem medo E se eu for o primeiro a prever e poder desistir do que for dar errado Agora se não sou eu quem mais vai decidir o que é bom pra mim, dispenso a previsão Se o que eu sou é também o que eu escolho ser, aceito a condição Eu vou levando assim, que eu acaso amigo do meu coração Quando falo comigo, quando eu sei ouvir Quando falo comigo, quando eu sei ouvir Moça, olha só o que eu te escrevi É preciso força pra sonhar e perceber que a estrada vai além do que se vê Sei que a tua solidão me dói e que é difícil ser feliz Mas do que somos todos nós Mas do que somos todos nós, você supõe o céu Sei que o vento que entortou a flor Passou também por nosso lar E foi você quem desviou Com golpes de pensão Com golpes de pensão Com golpes de pensão eu sei É o amor que ninguém mais vê Deixa eu ver a moça Toma o teu Voa mais que o bloco da família Vai atrás Põe mais uma mesa de jantar Porque hoje Porque hoje eu vou pra ir te ver E tiro o som dessa TV Pra gente conversar Diz Pro bambu usar o violão Pede pro tipo me esperar E avisa que eu só vou chegar No último vagão É bom te ver sorrir Deixa eu ver a moça Que eu também Vou atrás E a turma diz Assim é que se faz Sei que a tua solidão me dói Sem daquela mesa de jantar Lá... 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 Lá larané 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 Pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que está assistindo a gente aí. Nós somos a banda Paquetá. Queria agradecer mais uma vez ao governo do estado do Pará e à Fundação Cultural do Pará. Agradecer essa equipe aqui com a gente A gente vai mandar nossa saideira agora Essa música É É isso pessoal, muito obrigado Siga a gente nas redes sociais Banda Paquetá Fique com Deus e até a próxima Valeu Veja você Onde é que o barco foi desaguar A gente só queria o amor Deus parece às vezes se esquecer Pai, não fala isso por favor Esse é só o começo do fim da nossa vida Deixa chegar o sonho Prepara uma avenida Que a gente vai passar Veja você Onde é que tudo foi desabar A gente corre pra se esconder E se amar, se amar até o fim Sem saber que o fim já vai chegar Deixa o moço bater Que eu cansei da nossa fuga Já não vejo motivos Pro amor de tantas rugas Não ter o seu lugar Abre a janela agora Deixa que o sol te veja É só lembrar que o amor é tão maior Que estamos sós no céu Abre as cortinas pra mim Que eu não me escondo de ninguém O amor já desvendou nosso lugar E agora está de bem Deixa o moço bater Que eu cansei da nossa fuga Já não vejo motivos Pro amor de tantas rugas Não ter o seu lugar Que eu não me escondo de ninguém Maior que o amor Que o amor me abraça Forte agora Que é chegada a nossa hora Vem, vamos além Vão dizer que a vida é passageira Sem contar que a nossa estrela vai cair Valeu pessoal, muito obrigado E até a próxima Valeu!